Olha lá velho, lá em cima Tá lá o Miltão lá em cima Tirando as fotos Bom, pessoal Infelizmente o dia acabou Aqui no parque do Nagashima É não? Olha a alveieira lá Saideira, galera Acabou-se o que era doce Uma vez em cada 10 anos a gente tem que vir Quebrar o gelo Não, mas tem gente que Não, não, como é que fala? Não vou com medo, sei lá Melô Amarelou Amarelou É, mas não é bem assim não Como eu falei Eu sou o Cameraman E se não é o Cameraman aqui Vocês não estariam assistindo Jogam no mesmo time do Caprito As imagens que eu peguei Infelizmente estamos no final do dia O dia foi maravilhoso, lógico Diverti pra caramba Esfolhei a canela Tive que ficar de camisa Por causa da tatuagem Mas valeu a pena Muito bom Se a Elsa e o Makoto estivessem aqui Eles iam adorar aqui Que é muito bom, Elsa Que é muito bom, Makoto É uma pena que vocês não estão aqui Mas Poderia estar, né? Então Quem sabe numa próxima aí Quando vocês virem passear Visitar eu aqui No Japão Aí, Makoto Manda o pai mandar passagem Aê Eu ia falar, né? Esse é de menos Fala dos truco aí Que nós vai, pai Aí a gente vem se divertir aqui, ó Vai mandar uns dólares O problema é din-din Ó, mas o lugar aqui é da hora, ó Se liga Vendo essa paisagem de fundo, sabe? Aí eu vou ter um ali dança Fazendo a dancinha do caranguejo Que não sai Bom Agora a gente vai pra casa, né? Acabou a festa Acabou a brincadeira Amanhã é dia de trabalho Infelizmente a gente tem que trabalhar, né? Nem todo dia a gente pode ficar se divertindo Então, pra vocês que vão estar assistindo Um abraço Meu E do mano ali, ó Um abraço